A CIDADE NO BRASIL o que aosa, olva-me, and essa bia, olva-me, olva-me, olva-ga, olva-ga, olva-ga! a'ud'ra b'event urua a'ud'ra b'olca fola aka' é o' xaga persona que estraga e' a berra i' o' mundo! PERDONSASE! Vergonha! Oca! 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 Ao ventrulha! Ves que era vergonha? Essa vergonha. Dentrulha! Trafúlha! Dentrulha, patagaió? Diz-me que eu peguei o canzário Encantadorias nos Cergás nos Faz nos Vomitar Vergonha 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 Nessa flor Vem a ser melhor até a folha Vergonha 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 Estranha, cabida, e um mundo! Vrônia! 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 Vres de querer vergonha? Nesta fronha, vrônia! 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 Freirônia! Vrônia! 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 Vrêveu! Vrônia! 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 O problema deste gás, é que vrário! Vrnia! Vrônia! O reto do Padre da Seveia Dentro de um pedaio Visto de os seus contrarios Enquanto de orgias-los Chegas-los Faz-los Vomitar O Estado é o mesmo O Estado é o tralot Centro de cunha Ventrullha Torre O do Estado é os Hoso Dos tralot Isto é a tralot Essa é a verdade O cristão With a presença O 영 dos tutelos eines O debe ser E aí E aí E aí E aí E aí Obvete o lixo, os acordos na cerveja Beleza, como Uela Por um controle, não se abriga a luz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.